Atenção, atenção! Notícia urgente! Uma criatura acaba de invadir a cidade. Ela tem aproximadamente 10 metros de altura. Ela está destruindo tudo por onde passa. Caraca, tá de sacanagem. Mas como é que o Big Charlie invadiu a cidade? Por que ele invadiria a cidade? Ele não costuma comer animais de fazenda? Nem faz sentido ele estar aqui. Tá, mas agora eu preciso ir lá para a garagem. Eu preciso avisar o Under, porque a gente tem que fazer alguma coisa. Under, o Big Charlie... Caraca, que susto, Coruj. Chegou do nada assim, filho. Você está pesquisando sobre o Big Charlie? Que coincidência. É, mano, é uma criatura bizarra. Estava estudando aqui sobre ela aqui, mano. Caraca, Coruj. Você não está ligado, mano. Não. Não. Você não sabia mais agora. O Big Charlie invadiu a cidade. Hã? Essa cidade aqui? É, a nossa cidade. Ele invadiu a cidade. Isso é estranho, porque o Big Charlie come animais de fazenda. O que ele estaria fazendo na cidade? Não sei, Coruj. Mas ainda bem, Coruj. Já deixei essa caixa preparada aqui com as minhas coisas. Vamos mudar, sabe? O Big Charlie é muito bizarro. Vou pegar aqui. Não, Under. A gente não vai fugir. A gente tem que impedir o Big Charlie. Mas por que, Coruj? Por quê? Porque a culpa é nossa. Quer dizer, provavelmente a culpa é nossa, né? Não é certeza. Eu só estou teorizando. Por que a gente foi deixar ele vivo, cara? Eu falei que a gente ia ter matado ele. Ah, é verdade. A gente devia ter ficado imatado. Mas é que nossos armamentos tinham acabado, né? A gente estava sem munição. Mas, bom. Sorte sua que você tenha a minha, Under. Ah, o que você trouxe para a gente? Não, é que eu tenho tudo preparado, né? Eu deixei preparado para a gente um kit anti-Big Charlie. Na verdade, não é exatamente kit anti-Big Charlie. É um kit anti qualquer tipo de criatura bizarra. Mas como eu deixo tudo preparado para uma situação como esta, inesperada, ele está aqui na nossa frente. Dentro deste baú, a gente tem as armas e os equipamentos mais tecnológicos de última geração que a gente pode usar contra o Big Charlie. Dá uma olhada aí. Olha isso. Caraca, mãe. Você deixou tudo preparado para as armaduras para o Ranger, mano. Ah, você está vendo? São kits de última geração, meu querido. Isso aqui eu acho que já é mais do que o suficiente para a gente conseguir impedir o Big Charlie. A gente tem um lança-granadas. A gente também tem um anti-aéreo. A gente tem uma pistola laser, saca só que da hora. Eita, você quase acertou em mim. Você está ficando louco? É, toma cuidado porque eu sou um homem. Muito espelto e muito corajoso. E aí, como é que eu fiquei, corujinha? Ah, você ficou... Você ficou... Você ficou bonito, Anderson. Está aceitável. Ah, não. É, calma aí que essa armadura aí tem um segredinho. Eu já vou demonstrar para você. Só deixa eu terminar de explicar para que serve cada arma aqui. A gente também tem essa super metralhadora, que é uma metralhadora que atira blasters. Saca só que da hora. E ela também tem uma super mira. Ou seja, visão não vai faltar para a gente. Então, a gente tem tudo mais do que o suficiente para atacar o Big Charlie e impedir que ele ataque o resto da cidade. Agora, essa armadura aqui, deixa eu explicar para você o que ela faz. Ah, eu esqueci de falar para você sobre a arma nuclear, né? Arma nuclear? É, não usa ela aqui dentro. Ah, tá bom. Pelo amor de Deus. É, não, não testa. É melhor você testar quando a gente encontrar o Big Charlie, porque essa arma, como eu disse, ela é nuclear. Mas, bom, essa armadura, ela tem um sistema de segurança. Saca só que da hora. Sistema de segurança ativar. Ah, senhor, o que deseja? Ah, gostou, né? Caraca, eu vi até aqui no meu capacete, mano. Ah, ah. E o mais legal é que ela sabe de tudo. Quer ver, ó. Sistema de segurança da armadura. Por favor, me informe mais sobre o Big Charlie. Big Charlie é uma criatura semelhante ao animal de fazenda. Ele tem aproximadamente 10 metros de altura. Teoricamente, ele foi criado em algum tipo de laboratório. É, o áudio da armadura, ela tá meio bugada, mas dá para entender, né? Não, é, você pegou a versão mais barata, né? Falei para você pegar a cara. Você é a versão mais barata. Eu que criei essas armaduras, meu querido. Você é um desenvolvedor, então, de software? Ah, eu sou um desenvolvedor de tudo. Eu sou, tipo, o homem mais inteligente do universo. Mas, ok, Ander, vamos para lá. Pega nossos baús de equipamentos. É, você vai no carro rosa, tá? Porque o carro rosa é o único que tem... É... Engate. Deixa eu colocar aqui, bonitinho. Ah, não, mano. Perfeito. É, por favor, armadura, me informe a localização do Big Charlie. Big Charlie está aproximadamente perto do centro. Caraca, mano, ele tá chegando no centro, Ander. Dá para você ir mais rápido? Calma aí, Coruí, é meio difícil manobrar. Você sabe que eu comprei minha habilitação? Ai, merda. O quê? Você comprou sua habilitação? É, Fih. Você acha que eu vou passar naquele set lá, mal difícil? Ai, meu Deus do céu. Tá, só toma cuidado com nossos equipamentos. Ok, vamos logo, Ander, antes que o Big Charlie comece a atacar toda a cidade. Aí, Ander, a gente já tá quase chegando. É logo aí na frente. É logo aqui, Fih. Beleza. Calma aí, deixa eu dar uma estacionadinha aqui. Eita. Aqui, é essa fábrica. Tá vindo essa fábrica? Ah, é aqui? Beleza. É, entra aí dentro. Aí, toma cuidado com o baú de equipamento, Ander. Tá andando muito rápido. Não, relaxa, cara. Eu sou expert. Ó, eu tô vendo que você é expert mesmo. Vem pra cá. Vem pra cá. Caraca, eu fui um pouco longe, Coruí. Tá, eu vou falar pra você qual que vai ser o nosso plano. Olha, pelo que eu vi, pelas informações que eu recebi, o Big Charlie, ele tá atacando a cidade e ele tá comendo os animais que vivem em matadouro. Sabe o que é um matadouro, né? Sim, é aquele negócio que meio que mata os animais, né? Mata os animais pra fazer carne, esse tipo de coisa. E a gente tá em um matadouro. Isso aqui é uma fábrica de carne. Entendeu? Entendi. E esse aqui provavelmente vai ser o próximo ponto que o Big Charlie vai atacar, porque ele já esteve atacando os matadouros aqui na cidade. Ele tá passando por esses matadouros e comendo os animais. É isso que tá acontecendo. As comidas das fazendas, os animais das fazendas, devem ter acabado e ele veio pra cidade pra comer mais animais. É isso que deve tá acontecendo. É, depois dele ter seguido a gente, eu acho que o local onde ele ia se alimentar ia ser no matadouro. Exatamente, é isso que ele tá fazendo, cara. Então a gente vai ter que impedir ele. Já que esse aqui é um matadouro que ainda não foi atacado, a gente vai ficar esperando ele aqui. Você tem certeza disso? Certeza absoluta, confia em mim que vai dar tudo certo, Ander. Só que a gente vai ter que tomar cuidado, Ander, porque como a gente tá armado com essas super armaduras, a gente não pode ser visto por qualquer um, entendeu? Porque os outros vão assustar. É, os caras vão achar meio estranho, dois caras de armadura assim, né, mano? E ainda mais que um armas. É, ainda mais que um anti-aéreo. Então é melhor a gente ir quietinho, entendeu? Sem dar muita trela. Sem fazer muito barulho. Fecho, vamos no pulinho do gato. Você conhece o pulinho do gato? Exatamente, no pul... No pulinho do gato. Ai, merda. Ander, eu acho que a gente chegou tarde demais. O quê? Foi atacado? Eu acho que esse matadouro já tá sendo atacado. Porque tem sangue, tem um homem morto aqui na frente. Ai, não, coruja. Como assim? Olha isso, vem pra cá. Só que fica quieto. Tenta não fazer muito barulho. Apesar que eu já gritei bastante, né? Só que tenta ficar quieto. Tá bom, tá bom. Ander. O que que tá acontecendo? Cara, tá acontecendo alguma coisa muito esquisita. Eu acho que o Big Charlie realmente já passou por aqui. Ai, coruja. Eu acho que ele vem mais rápido do que a gente. Cara, tenta usar o zoom do óculos da armadura. Vem pra cá. Olha na janela da fábrica. Tem alguma criatura esquisita lá dentro. Olha aquilo. Realmente. Que merda é essa? Mano, eu nunca ouvi falar naquela criatura, coruja. Merda. Caraca. Eu acho que eu sei o que é isso. O que? Lembra que o Big Charlie, ele solta algum tipo de radiação quando você chega muito perto dele? Ele emite algum tipo de radiação por conta dele ser aquele bicho bizarro. Não, sim. Eu sei, ele emite radiação, mas... Será que aquilo são as pessoas que ficaram muito perto dele? Exatamente isso. Essas criaturas estranhas devem ser os trabalhadores da fábrica. Porque quem chega muito perto do Big Charlie recebe essa radiação e acaba meio que se transformando nessas criaturas. Coruja, eu vou falar pra tu. Aqueles bichos, eles não tão são. Então eu acho que ele não é mais humano. Não, com certeza eles não são sãos. Eles são agora criaturas violentas. Tá. Ai, meu Deus. A gente tem que fazer outro plano. A gente vai ter que invadir a fábrica e matar aqueles animais. E aí procurar o rastro do Big Charlie pra ver onde que ele foi parar. Então tudo bem, vamos seguir esse plano então. Tá, mas tenta chegar quieto. E toma cuidado, não toca no corpo desse homem porque ele deve estar com radiação. E se você tocar, você pode virar aquele tipo de criatura. Não, eu vou ficar meio longe dele aqui. Tá, ok. Tenta usar a arma laser pra gente não gastar munição da metralhadora. Beleza, foi justamente a que eu peguei aqui. Tá. Caraca, velho. Olha aquilo. Tem mais uma ali. Eu acho que essa fábrica deve estar lotada dessas criaturas. Caraca, tinha muita gente aqui então, mano. Cara, eu acho que todos os trabalhadores estão se transformando nesse tipo de bicho. Olha isso. Tenho aqui. Cuidado, Ander. Ele ataca. Meu Deus, você viu isso? Eu vi. Cara, essa arma aqui é forte. Você deu dois tiros nela. Eita, tem outro, Coruja. É, tenta usar ela, mas sem gastar muita munição. Dá tiros certeiros. Cara, elas são violentas. Ela veio pra cima de mim. Tá. Beleza, Coruja. Vamos entrar, vamos entrar, Ander. Vamos entrar. Cobre minhas costas. Beleza. Surge mais alguma coisa aqui. Deixa, Coruja, tira. Ander. O quê? Essa fábrica tá com um buraco gigante na parede. Toma cuidado, mais uma. Ai, que susto. Meu Deus, Ander. O que tá acontecendo aqui, velho? Eu não sei, Coruja. Mas coisa boa que não é, mano. Tá, 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 tá. Toma cuidado. Fica olhando a porta da fábrica, porque pode aparecer mais dessas criaturas e acabar acercando a gente e a gente pode acabar morrendo. Tá. Caraca, velho. O que aconteceu aqui? Tem mais uma ali. Calma, deixa que eu pego ela. Vou usar a metralhadora. Aí, pronto. Eliminei. Tudo sob controle. Boa. Tá. Agora a gente tem que descobrir o que aconteceu aqui. Mano, eu acho que ele invadiu aqui e comeu essas criaturas aqui, né? Esses criaturas não, os animais, né? Eu acho que foi exatamente isso, Ander. Olha o tamanho dessas pegadas. Cuidado! Cuidado, Ander! Cuidado! Caraca, ele pulou acima de mim, caruja. Quase que ele te morde! Tem que prestar mais atenção, Ander. Quase que você se ferra. Caraca. Meu Deus do céu, velho. Tá, eu acho que eu sei o que aconteceu aqui. O quê? Foi exatamente o que você disse. Eu acho que o Big Charlie, pra comer os porcos que estavam no matadouro, ele colocou a cabeçona dele aqui dentro, acabou quebrando tudo e ele acabou comendo um dos porcos e acabou contaminando os trabalhadores com a radiação dele. E é por isso que tá lotado dessas criaturas bizarras aqui dentro. Pois é, Corujo. Olha o tamanho disso, Corujo. Eu fico até longe de se apegar, porque pode ter radiação nela também. Realmente, velho. Essa pegada, ela é muito grande. Mas fica tranquilo. A nossa armadura, ela deve ser resistente contra esse tipo de radiação, porque ela é super tecnológica. Então... É, então... Mas é bom evitar. Sabe como é que é, né? Tá. Agora vamos fazer o seguinte, Ander. Vamos seguir o gastro dele, que eu acho que a gente vai chegar próximo ao Big Charlie. Vem comigo. Tem certeza? Com cuidado, porque ele pode estar em qualquer lugar. Tá. Beleza. Tem pegadas aqui na rua. Tá. Vamos... Pera. Pera, pera, pera. Se esconde, se esconde. Tem alguém ali. Tem alguém ali. Eu vi alguém ali. E tá fazendo o quê? Eu não sei. Caraca, velho. O Big Charlie tá destruindo tudo. Eu acho que... Eu acho que tem alguém ligando pra polícia ou pra ambulância, porque eu acho que o Big Charlie deve ter feito... Caraca, ele tá comendo pessoas. O Big Charlie tá comendo pessoas. Parece que ele não gosta só de animais, não, Corujo. Eu acho que ele gosta de humanos também. Ai, mano. A gente tá lascado demais. Tá, tá. Tenta se esconder. Não dá... Não dá a bandeira, não. Porque se aquele cara ver a gente com essas armas aqui, com essa armadura, ele vai chamar a polícia pra gente e não pro Big Charlie. Vamos no pulinho do gato. No pulinho do gato. Espera ele ficar distraído. Mas, caraca, velho. Olha isso. O Big Charlie fez um buraco gigante no chão e acabou matando aquele cara ali, ó. Caraca, mano. Aquele cara não teve muita sorte, não, Corujo. Ele não teve nada de sorte. E pelo que eu tô vendo, a rua tá bem vazia, né? Eu acho que o exército ou a polícia deve ter evacuado a cidade. Pois é, cara. Pois é. Ele deve ter evacuado, mano. E por isso que não tem muita gente aqui. Tá, então... Olha lá. Eu acho que ele tá... É a nossa hora. É a nossa hora. Ele tá atrás do carro. Vem, 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 vem. Calma aí, Corujo. Vamos ficar aqui atrás. Vamos ficar aqui atrás. Tem um porco ali, Ander. Eu acho que o Big Charlie deve ter ido pra lá. Olha aquilo. Ali é um rastro. Vamos embora. É um rastro. É um rastro. Vai, vai. Aproveita que ele tá distraído. Vem, 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 vem. Meu Deus do céu. Olha isso. Caraca. Se esconde, se esconde, se esconde. Caraca, com certeza ele passou por aqui. Nossa, tá tudo destruído aqui, Corujo. Tá tudo destruído. Tá. Agora a gente tem que criar mais um plano. Os rastros terminam por aqui, porque essa aqui aparentemente é a última peg... Eu acho que aparentemente é a última pegada dele. Ander, se esconde. Se esconde, Ander. Se esconde. Era o Big Charlie. Você viu o Big Charlie? Eu vi, ele tá logo ali na frente. Ah, meu Deus, Corujo. Você viu isso, né? Você viu isso. Eu vi e ele é enorme. Ele é muito grande, cara. Olha isso daqui. Caraca, velho. Tá, 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 tá. Se esconde. Fica aqui embaixo, fica aqui embaixo, porque ele pode farejar nosso cheiro. Já que o Big Charlie é cego, ele usa o nariz pra conseguir farejar as suas presas. Ele usa o faro. Tá. Vamos fazer o seguinte. Eu tô vendo que isso aqui é bem alto. Então a gente pode... Tentar subir aqui em cima e tentar atacar ele de um ponto estratégico. Nossa, seria um ótimo plano, cara. Mas como é que a gente sobe ali em cima? Tem uma escada aqui, Ander. Não, mas como é que a gente entra aqui? Esse aqui também é fechado, né, Fih? Deve ter alguma... Aqui! Tem uma passagem. Só que passa rápido, senão ele pode acabar sentindo o nosso cheiro. Vim, 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 vim. Relaxa, ele não viu nada, Corujo. Ah, vê ele realmente não vê, né? Ele é cego, Ander. Você é burro? É, eu acho que talvez ele não tenha sentido o nosso cheiro, né? Cara, mas ele é muito bizarro, velho. E eu acho que é ele mesmo. Eu acho que só deve existir um Big Charlie, né? É, eu acho que talvez existiu só ele. E ele nos seguiu depois daquela nossa última aventura, Corujo. É, a nossa última aventura realmente foi bem falha. A gente devia ter matado ele. É, mas a gente ficou sem equipamento. Tá, 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 tá. Mas esquece essa nossa última aventura. Vamos tentar subir em cima desse... Sei lá, o quê? O que é isso? É uma fábrica abandonada? Tá, vamos lá. É, eu acho que exatamente é isso. Vamos subir. Vem logo, vem logo, vem logo. Vem comigo. Toma cuidado pra não cair. Nossa, aí, beleza, tô subindo. Tem mais sangue aqui, Ander. Nossa, velho. E agora pra gente subir aqui em cima? Tá, tá, tá. Vamos tentar pular ali, ó. Talvez a gente consiga cair, mas sem se machucar. Vem. Vem comigo. Aí. Pulei. Perfeito. De onde que... De onde que tá saindo esse sangue? Eu não sei. Talvez você ia ter caído dele, né? É, ele pode ter entrado aqui. Por isso que tá tudo destruído. Tá. Ó, eu consigo ver ele daqui, ó. Tá vendo? Eu tô conseguindo ver ele. Ele tá caminhando ali, Corujia. Tá, tá. Vem comigo. Caraca, velho. Olha o tamanho dele. Parece que ele cresceu mais, não parece? Ele parece ter muito mais de 10 metros. E Corujia, ele tá gritando, mano. Ele tá gritando. Eu acho que ele tá tentando atacar mais pessoas ou procurando mais animais. Nossa, velho. Mas ele aparece ter muito mais de 10 metros, Corujia. Nossa, sim. Parece que ele cresceu mais, cara. Tá, e o que você acha da gente tacar os antes aéreos daqui? Eu acho uma boa ideia, hein? Tá, eu vou tentar mirar nele. Só que... Tenta ficar um pouco longe porque... Você sabe, né? São mísseis, então... É bem perigoso. Deixa eu ver se consigo mirar. Ai, cara. O antiaéreo não tá lendo a... A temperatura dele. Porque esses antiaéreos aqui, eles... Eles conseguem mirar com a temperatura do animal ou da... Lá da presa, do alvo. Mas não tá indo. É, o meu também tá acontecendo, não. Eu acho que eu vou ter que ir sem a mira. Eu vou ter que ir com o olho. Tá. Você vai no olho, filho? Vai ter que ir na sorte, Ander. Eu vou tentar atirar o antiaéreo nele. Tudo bem, então vai. Eu confio. Tá, mas toma cuidado porque quando eu atirar, com certeza... Ele vai perceber que a gente tá aqui e vai começar a vir pra cima. No três, hein? Um, dois, três. Pronto, Ander. Atirei nele. Atirei nele. Ai, merda. Ele ficou nervoso. Eu acho que ele viu a gente. Ander, você esconde em algum lugar que ele tá vindo. Ai, merda. Pegou, pegou, pegou. Caraca, mano. Caraca, ele tá vindo, Ander. Ele tá vindo. Caraca, corrigiu. Eu não sei onde me escondei. Você esconde. Ele tá com a cabeça aqui dentro. Ele tá com a cabeça aqui dentro. Ai, ele... Meu Deus. Meu Deus, Ander. Meu Deus, ele tá tentando quebrar tudo aqui. Olha isso, a cabeça dele tá aqui dentro. Ele tá quebrando as coisas, corrigiu. Quebrando os vidros. Olha aí. Meu Deus, Ander. Vim pra cá, vem pra cá. Caraca, velho. Ferrou. Caraca, mano. Ele tá bem ali, ó. Ai, merda. Ele tá vindo atrás da gente. Atira, Ander. Você ainda tem um antiaéreo. Atira nele. Verdade, corrigiu. Pera aí. Que merda, Ander. E tentou não errar também, né? Caraca, velho. A gente tá muito lascado. É que o meu olho não tá muito bem, né? Cuidado pra acertar em mim também, hein? Não, relaxa, corrigiu. Eu sou expert em mim, vocês. Eu acho que a gente vai ter que subir um pouco mais alto. Ou a gente tem que dar um jeito de descer daqui. Porque eu acho que aqui em cima a gente vai acabar se machucando. Vem, vem. Tenta pular nessas caixas aqui, ó. Me segue. Cara, agora é a nossa última chance. A gente tem que matar ele. Ou tem que matar ele. Sem desculpinha. E sem arregar, Ander. Só atira. Vai, 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 vai. Caraca, velho. Você não tem mais antiaéreo? Taca a granada nele. Ferrou, velho. Ferrou. Os antiaéreos acabaram, Coruja. Eu tô lançando a granada nele. Só que ele não morre. Caraca, mano. Corre, corre, corre. Vem pra trás das árvores. Meu Deus, Coruja. Caraca, mano. A munição da minha mitralhadora acabou. Que merda. Acabou, você tem certeza? Acabou. Fica aqui embaixo. Fica aqui embaixo. Ai, merda, ai, merda, ai, merda. Não relaxa, ele não passa pra cá. Ai, caraca, velho. Tá. Eu vou aproveitar que ele tá vindo aqui. Eu vou tentar tacar umas granadas nele. Ai. Caraca. Eu quase matei a gente. Desculpa. Desculpa, eu errei. Vai. Droga. Ander. O que? Acabou a munição da nossa granada. Coruja. Eu só tenho umas duas armas, cara. Ele tá acabando a munição, velho. Ai, velho. Ferrou. Ferrou, ferrou. Ferrou. Tá. É, vamos fazer o seguinte. Que? Ai, merda. Ele vai passar por aqui. Se esconde aqui. Se esconde aqui atrás. Ele provavelmente vai quebrar essa ponte, Coruja. Vamos tentar usar a nossa arma nuclear. A gente não acertou ele com ela. Verdade, Coruja. Ela é mais potente que a gente tem pelo que você falou, cara. Tá. Agora tem que dar certo, Ander. Se a gente não conseguir, a cidade já era. Sim. Tá. Vai botar tudo a perder, Coruja. Tá, vamos lá. Ele tá aqui ainda? Ele tá aqui ainda. Ander, a gente vai ter que passar bem rápido por baixo das pernas dele, sem acabar sendo esmagado. E aí a gente começa a atirar a nossa arma nuclear nele. Fechou, Coruja. Eu confio no nosso potencial. Vamos lá. Vamos queimar ele, Ander. Vai, agora, agora, agora. Queima ele. Vai, 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 vai. Vai, Coruja. Vai, Coruja. Cara, a gente matou ele ou ele saiu correndo? Porque eu não vi ele caindo. Eu também não vi, não. Mas parece que ele evaporou. Nossa arma é tão potente que evaporou ele. Nem ferrando. A gente matou o Big Charlie e o Coruja. Tomou a cidade. Ah, moleque. Eu falei pra você que a gente ia salvar a cidade, Ander. Tô falando. A gente não é moleza não, meu querido. A gente merecia agora uma medalha de honra. Meu Deus do céu, velho. Que sorte, Ander. É, a pena é que ninguém nunca vai saber que foi a gente que matou, né? Não. É melhor ninguém saber mesmo. Porque as armas que a gente tá aqui é... Bom, eu acho que nenhum exército tem. A gente poderia ser preso por isso. Mas agora vamos fazer o seguinte. Agora que matamos o Big Charlie, vamos voltar pra casa. Aliás, tira essa armadura, porque se alguém ver a gente com elas, a gente tá lascado. E tira as armas da sua mão e toma cuidado com as granadas. Vamos lá. Bicho. Vamos voltar pra casa. E esperar que outra criatura apareça pra gente salvar a cidade novamente. Vamos voltar. Bora. E até a próxima. E aliás, né? Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos, vamos lá. Vamos a falar. Vamos, vamos lá.